Esse encontro pode estar diante dos teus olhos. Glória a Deus, queridos, graça e paz. Venho trazer mais uma ministração para o sábado dos sonhos. Sim, o Senhor tem me falado sobre os evangelhos e eu vou ler o evangelho de Mateus. Amém? Mateus capítulo 9, verso 27. Então vamos fechar os olhos e consagrar ao Senhor essa palavra. Pai, em nome de Jesus, peço neste momento, Pai, que os anjos do Senhor acampem-se ao meu redor. Acampem-se ao redor de cada rute, de cada boaz representado, Pai. Assim diz a palavra do Senhor, Pai. Aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram, é o que o Senhor preparou para aqueles, ó Pai, que foram chamados conforme o teu propósito, Pai. Ó Deus, aquilo que a força do braço não pode fazer, aquilo que recursos humanos não pode deter, é o que o Senhor preparou para aqueles que andam em sinceridade, ó Pai. Porque o Senhor não nos chamou para amar de lábios, mas amar de toda força. Eis-nos aqui, Pai, para cumprir esse propósito. Eis-nos aqui, ó Pai, por graça do Senhor, que nos atraiu com cordas de amor. Obrigada, Pai, por tua fidelidade, porque ela é de agora e para sempre. Para sempre, Pai, o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, Pai, as portas do inferno, profetizo, não vão prevalecer quanto a tua igreja. Aquilo que o Senhor uniu no mundo espiritual, o homem na terra, nem principados, nem poderes, nada poderá separar, porque aquilo que a sua mão fez, Pai, aleluias, o Senhor se responsabiliza a ponto de matar. Em nome de Jesus, Pai, porque está escrito em Cantares capítulo 8, que o amor é forte como a morte. Quem vencerá o Senhor? Quem irá contra os intentos do Senhor? Porque o Senhor é fiel. Na verdade, não ficarão envergonhados aqueles que esperam no Senhor, mas serão envergonhados aqueles que transgridem sem causa. Aleluias! O Senhor, Pai, está no nosso meio. Sopra vento norte. Vem vento sul. Entre no jardim, Pai. Esse cônjuge para cada vida aqui representada. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 9, verso 27. A cura de dois cegos e um mudo. E partindo Jesus dali, seguindo-lhe dois cegos, clamando e dizendo, Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus lhes disse, Crê de vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo, Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos dele, e os olhos se abriram. E Jesus ameaçou, dizendo, Olhar e que ninguém o saiba. Mas, tendo ele saído, divulgar a sua fama por toda aquela terra. Glória a Deus. Eu vou parar por aqui. Tá, queridos? Glória a Deus. Aqui narra um dos momentos que Jesus, Ele, o que? Está libertando. Ele está curando. Esse ministério aqui, Ele visa curar também na vida sentimental. Amém? Porque o conhecimento, o que? Traz libertação. Conhecereis a verdade de cânticos. E a verdade vos libertará na área desolada, específica. Uma área que a igreja não dá crédito. Eu digo a maioria. Amém, queridos? Porque muitos são chamados. Poucos são escolhidos para o propósito. Como está escrito, Aquilo que olhos não viram em Coríntios. E ouvidos não ouviram. Então, queridos, Esse encontro para o Sábado dos Sonhos, Que eu venho trazer essa palavra, Ele pode estar diante dos teus olhos. Eu digo que, Eu já tenho colocado testemunhos aqui. Quando eu estava cega, Quando eu estava como esses cegos aqui. Eu desejava ver, Só que eu não via. Eu pensava que estava, Que Deus podia trazer em qualquer momento, Em qualquer lugar da terra, Mas estaria em qualquer lugar. Às vezes longe, não. Mas estar, Muitas vezes, Diante dos teus olhos. Então, o Senhor nos chama, Para, Nesse tempo de colheita, Para que você abra os olhos. Para que você, o que? Veja. Porque Jesus disse, Credes, Ele espera que você creia nele. Ele espera que você confie nele. Amém? E eles responderam, né? Os cegos. Sim, Senhor. Então, você tem que dizer sim. Então, o que nós podemos profetizar, Para o Sábado dos Sonhos? Sim, Senhor. Eu quero esse encontro. Eu creio que ele está diante dos meus olhos. Então, abra os meus olhos, Para que eu veja. Então, como você vai ver? Com aquilo que o Espírito Santo colocou em teu coração. Inclusive, Que ele coloca sonhos no nosso coração. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Então, você, Quando você anotou as suas orações, Quando você anotou os seus anseios, Quando você apresentou ao Senhor. Ali ele descreveu, Quando você teve um sonho, Vontades também, Que Deus coloca no teu coração. Desta pessoa. Porque Deus une propósitos. Os propósitos também visam glorificar a Deus, Para que almas sejam libertas. Para que almas sejam, Aleluias, Salvas. Porque Deus, Ele visa salvar. Ele tem pressa nisso. Mas por quê? Ele visa também salvar. Ele tem pressa em salvar. Então, Jesus tocou. Será que estamos prontos, Para que Jesus toque os nossos olhos? E Jesus fala, Seja feito segundo a vossa fé. Não é a fé de outros. É a fé que o quê? Quando eu venho e encontro, Que é o quê? De propósitos. É que você deve ter fé no teu coração. Igual as virgens. Prudentes. Mateus 25. Então, será que hoje você tem essa fé? Porque Jesus fala, O que vai te salvar é a sua fé. Se você não crer que Deus faz, Como você será salvo? Se você não crer que pode estar diante dos seus olhos. Porque é preciso que Jesus toque os seus olhos. E você tem pedido para Jesus tocar os seus olhos. Está diante dos teus olhos. E você não está vendo. Jesus está passando perto de você. E você não está enxergando o que Deus pode fazer. Porque você acha que é mirabuloso demais. É mirabulante demais. Ah, é loucura demais. Não. O evangelho é simples. Ele é muito simples. É só Jesus tocar nos seus olhos. E você verá. Seja tocado agora. Que Deus abra seus olhos agora. Agora, em nome de Jesus, Senhor. Abre os olhos dessa pessoa que ouve. Para que ela veja. Amém? Jesus, ele não precisa descer na terra. Novamente. Ele vai buscar a sua igreja. Para que ele opere milagres. Porque a presença dele é suficiente para operar milagres. Porque você... Porque, igual um chefe dos guardas. Tem uma passagem assim nos evangelhos. Que ele queria que a filha dele fosse curada. Se eu não me engano, a filha. Só que nem precisou dele Jesus até lá. Ele só falou. Jesus, se falasse que ela ia ser curada. Só de falar. E Jesus diz hoje. Você já recebeu. Então, por que não crês? Porque os seus olhos espirituais e os seus ouvidos espirituais precisam ser abertos. Você precisa ver mais do que a sua carne entende. Porque a nossa carne limita, milita contra o Espírito de Deus. E os olhos dele, depois que eles creram, segundo a fé, verso 30, se abriram. E Jesus disse, olhai para que ninguém saiba. Mas por que Jesus disse isso? Porque o encontro de almas aplicando para a vida sentimental, ele é testificado no coração de ambos os casais. Como? Com aquilo que se vê? Com aquilo que se ouve? Não. Mas é com aquilo que a sua alma entende. Aquilo que Deus colocou na sua alma, no seu coração, na sua mente. Amém? É o que Deus colocou no teu coração. Porque Deus coloca vontades, exemplo, profissões. Nem todos vão ser médicos, nem todos vão ser professores, nem todos vão ser cozinheiros, nem todos. Só que Deus, ele coloca posições específicas, chamados específicos, porque Deus é detalhista. Ele mediu o céu, ele contou, ele sabe cada estrela, ele sabe o nome de cada anjo. Por que ele não vai se importar com aquilo que ele instituiu na terra, desde o princípio? Porque a queda, ela trouxe, o pecado, ele trouxe a cegueira, a surdez, no mundo espiritual. Só que o Senhor te chama hoje, para que você enxergue, para que você veja, a sua alma vai entender. E outra testificação, é que essa pessoa que Deus colocar na sua vida, ela não vai sair de perto da sua alma. Ela vai necessitar de você. Porque Deus, ele vai criar um cenário, porque o Deus que eu conheço, ele é um Deus de estratégia. Ele cria estratégias, ele cria cenários, ele fala em Isaías, que ele cria e ele forma todas as coisas. Ele é criacionista, ele vai fazer, só que você precisa crer. Porque quando você crer, e você tem fé, você vai trazer a existência daquilo que não se viu. Então você diga, Senhor, me una a alma, mas tira a venda dos meus olhos, e tira a venda dos olhos do meu cônjuge. Porque eu não estou enxergando. E como isso ajuda também, com o jejum, que Jesus fala antes do jejum. Jesus fala aos seus discípulos, porque os seus discípulos questionam, por que os fariseus não jejuam, e nós jejuamos. Porque também, queridos, tem demônios que precisam ser expelidos somente com jejum e oração. Porque existem espíritos no mundo espiritual, malignos, que não deixam você enxergar esse encontro. Porque existe uma guerra, todos os dias, travada nos ares, para que não enxergue. Porque nós não estamos lutando contra homens, contra carne, mas contra principados e potestades. E com jejuns e orações, é que você vai enxergar aquilo que você precisa enxergar. E ver aquilo que você precisa, também não ver. Para que você entenda o mundo espiritual. Porque a vida, ela é espiritual. E se você não adquirir essa intimidade com Deus, como você vai enxergar? Amém? Precisamos enxergar aquilo que Deus tem para nós. E às vezes está diante dos nossos olhos. Porque Deus, Ele é muito simples. Ele não precisa, amados, descer na terra para fazer um milagre. Se Ele encontrar fé no teu coração, um milagre vai acontecer. Se hoje tiver fé, se você hoje ouvires a palavra, não endureça o teu coração. Está diante dos seus olhos, porque não vês. Você está ouvindo, então por que não entra no seu entendimento? Amém? E no sábado dos sonhos, o Senhor nos chama para enxergar, para orar. Rasga esse véu, Senhor. Tira esse véu de separação entre mim e meu cônjuge. Entre Ele e mim, para que se suceda todas as coisas, todos os milagres, todos os propósitos. Amém? É uma breve palavra, queridos. Espero que essa palavra edifique a fé de vocês. Continue sonhando, porque Deus colocou no teu coração. Fique na paz do Senhor.